A gente está muito feliz, né? A gente vem conversando bastante, a gente está muito orgulhoso de ter participado desse projeto. A gente vê no ar os capítulos e tem sido um prazer enorme, assim, a repercussão também, as pessoas falando muito, elogiando muito. Está sendo um sucesso no Ibope, a gente está muito feliz, né? É, depois de, assim, foi um trabalho bem puxado para nós dois, assim, enfim, para todo o elenco e agora a gente ter esse reconhecimento, esse retorno do público é muito bacana para a gente. Dá uma sensação de dever cumprido, de que tudo valeu a pena e que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Exatamente, concordo. Exatamente. Exatamente.